Entrou por dentro aqui, pelo jeito ele está no meio dessas balas, tá vendo esse pedaçado aqui? Ele entrou por baixo. Ele entrou, ele entrou assim, né? Nossa, foi sem querer. O que estava? Ela parou dentro? Não, ela estava aqui nesse lugar. Eu tenho que colocar ele aqui. A carne cheia atravessada na água. É isso aqui? É, deixa eu ver que isso é Felícia Corvi. Vamos trabalhar. Tá para registrar, hein, Sainz? Hã? Ele está mexendo.